Bom dia pessoal, tudo bom? Beleza? Olha aqui que estamos Estamos aqui na praia, minha praia A área baixa Dia 23 de fevereiro de 2024 Cedinho da manhã Nove horas, né? Dia lindo pra praia Show aí, ó Tchau 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 Aí em cima fica a praia central Canto da praia, parte norte do Itapema, né? E aqui é meia praia Itapema, Santa Catarina Estamos no verão Vem no verão Época de verão E essa turma estão aí, ó Fazendo essa excelente caminhada no mar Assim, ó Olha que legal Pesão na água É muito bom demais, tá, hein? Essa caminhada aí, ó Assim, ó Descalço E olha onde que a água vai lá Lá em cima, ó Tá vendo? Onde tá aquela moça ali, ó A água vai chegar lá, ó E olha que nós estamos Chegando-se maré baixa, até Muita gente, muita gente ainda, tá, né? Cedinho, já tô tomando banho de marco Isso aqui é só pra dar uma mostradinha pra você Como é que tá a nossa querida Itapema, tá, irmão? Só pra dar um... Assim, um gostinho pra você Porém, né, quem tá por aqui, né, gente? É um piquenique isso aqui Que já favorece muito, né? Olha como as crianças brincam aí com as crianças pequenas Esse é o tchan da praia Itapema, ó Essa facilidade Vocês viram como a água bate bem devagarzinho? Ela vem bem tranquila É isso que é o segredo da praia Tá? Calminha, calminha, calminha Olha o paizão ali brincando com as crianças Sempre é assim Tem que ter uma luta junto aí Tem que ter uma luta combinada Ah, aqui Tô me Slow. Pernando Fremote Trê pra isso Pernando Fremote Quê? Tendo É como, como é que se diz, a aula começou, o estudo começou, aí a família tiveram que se mandar voltar para o seu destino para poder levar as crianças no colégio. Aí diminui, né gente, mas no fim de semana aqui lota, né, porque o pessoal da região aqui vem curtir praia aqui, para quem mora a 100, 150 km aqui é um pulinho, né gente, aí eles dizem, olha, o tempo vai dar pão, então vamos para a praia. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha lá no calçadão lá, na orla. Ali tem banheiro público, tem chuveirinho, é graça, não precisa pagar para tomar banheiro de chuveirinho, só abrir a torneira e não abusar da água. Aqui diz, olha, chuva grelhada, gente, olha, 110 reais. E salmão, 100 reais, para duas pessoas, tá? E aí E aí Solão já tá quente assim de manhã, né? Então durante o dia é um forno, é verão, não tem conversa, verão é calor, pessoal aproveita o bonito aí, gente, pra fazer caminhada aí que tá louco, isso é um espetáculo, né? E aí 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 Solão, cara Beleza, gente Só pra dar uma mostradinha pra ti aí, como é que a nossa querida Itapeno, tá? Mas quem tá de férias nesse momento, agora a gente tem que aproveitar O verão tá aí, ó Dando um show aí de capricho aí Como ele é calor e sol Tem que ser, né? Olha aí, então, um abraço, obrigado, como disse, fui, fui, fui E aí E aí E aí